Olá! Entre março e abril, os consumidores reduziram ainda mais os gastos com compras. A intenção de consumo das famílias secou 6,9%, permanecendo pelo terceiro mês seguido no menor nível desde janeiro de 2010. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda chegou a 17,8%. O índice de estoques também registrou uma queda de 4,5% de abril em relação a março. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi de 12%. Segundo a pesquisa, a retração do indicador no mês de abril foi devido ao aumento de estoque que os empresários fizeram em excesso. E a previsão do tempo para a volta do feriado é de clima nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima não passará dos 23 graus, mínima 18 graus. Bom, e aqui vai um apelo aos moradores da região novamente. Tanque Boveret de Liança, um menino de apenas 10 anos, que estuda no Colégio São Poules, foi diagnosticado com leucemia. Ele precisa de um doador compatível de medula. Então vamos ajudar. Se você quiser saber se você é compatível ou não, basta comparecer ao Hospital da Santa Casa, que fica na rua Marquês de Tu, número 579, e tirar 10 mililitros de sangue. Segundo os médicos, Tanque Roi tem apenas 33% de chance de sobreviver. Então, por favor, vamos colaborar. E o site do Câncer de Mama não vem recebendo um número suficiente de acessos para alcançar a cota determinada pelos patrocinadores. Para que o site não saia do ar, o Instituto de Câncer de Mama está com a campanha pedindo que os interessados entrem no site cancerdemama.com.br e cliquem no link Campanha da Mamografia Digital Gratuita. E no quadro UPS, Utilidade Pública e Serviços, Roberta Marques separou alguns serviços interessantes para esta semana. Confira. É isso aí, Keca. E eu separei algumas dicas de serviços para esta semana. E a primeira é que Barueri abriu espaço para que o cidadão possa sugerir ações em três pastas diferentes, que vão de educação a trânsito. As ideias serão estudadas e poderão entrar para o próximo plano orçamentário. Mais informações pelo site barueri.sp.gov.br. E com a ideia de desafogar os prontos-socorros de Barueri, 16 unidades básicas de saúde do município realizam os atendimentos de casos de dengue. Mais informações também pelo site barueri.sp.gov.br. E também Barueri terá a primeira avaliação veicular de 2015, nos dias 24 e 25 de abril, no estacionamento do ginásio José Correia. Mais informações pelo telefone 4199-1500. E pensando em diversão, Barueri traz até o dia 30 de abril uma exposição de arte que reúne diferentes artistas da região. O evento acontece no Teatro Municipal da cidade e a entrada é gratuita. Além disso, o Parque Shopping Barueri dará uma aula de ginástica para as pessoas com mais de 50 anos de idade, no dia 24 de abril, às 15h. E no dia 26 de abril, também às 15h, terá a apresentação de show de circo respeitável público. Bom, Keca, essas foram as dicas de serviços dessa semana. Agora é com você. Obrigada, Roberta. Muito interessante. Bom, e daqui a pouco, carro híbrido. A tendência para os próximos anos. E este ano, brasileiros optam por destinos nacionais. Dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Isso e muito mais logo depois do intervalo, aqui no Alfa Channel News.